Queridos companheiros e queridas companheiras Querida companheira Dilma Rousseff, presidenta eleita do nosso país Companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT E eu quero aproveitar esse momento Rui para agradecer Os seis anos de exercício da presidência do PT Num dos momentos mais difíceis da história do PT Eu não sei se outra pessoa conseguiria dirigir esse partido com a sabedoria Como você dirigiu nesses seis anos Inclusive, dar os parabéns e agradecer pela homenagem a Marisa neste congresso Quero agradecer o companheiro Fernando Pimentel O nosso querido governador do estado de Minas Gerais Um estado extremamente importante para o nosso país O nosso querido governador Wellington O nosso querido índio Cacico Wellington O mais sabido dos índios desse país Governando o estado do Piauí Quero cumprimentar o companheiro Wagner Freitas Presidente nacional da CUT Que conseguiu produzir junto com o movimento social Um dos momentos mais extraordinários com a greve geral Do mês passado Quero cumprimentar a companheira Carina Vitral Presidente da UNE UNE que eu agradeço de coração Porque a UNE foi uma das entidades Responsáveis pelo fato do meu governo E o da Dilma Terem conseguido fazer um avanço Na educação nesse país Quero Agradecer Os componentes do Movimento Sem Terra O Alexandre falou aqui E eu queria alertar vocês Que aí fora tem O Movimento Sem Terra Vendendo rapadura Vendendo feijão Vendendo arroz Tem uma cachaçinha orgânica Feita Sabe Obviamente que vocês não podem beber Durante o congresso Porque nós de votar tem que estar sóbrio Sabe Se beber não vote Então Quero cumprimentar a companheira Luciana Santos Companheira Presidenta do PCdoB A quem eu devo Muito, mas muitos agradecimentos E o Renato está aqui também Porque desde 1989 O PCdoB Esteve junto conosco Nos bons E nos maus momentos Que nós vivemos Devo muito agradecimento E gratidão Ao PCdoB Quero Cumprimentar o companheiro Zaraty O nosso líder Que também está conseguindo Não apenas dirigir a bancada do PT Mas tentar Coordenar A relação com outros partidos políticos Que é o papel De um deputado Que exerce o mandato no parlamento Quero cumprimentar A nossa querida companheira Gleito Rocha Líder do nosso partido no Senado Que tem demonstrado Uma capacidade extraordinária De elaboração política Espero que ela tenha sorte Na disputa Para a presidenta do PT E que tenha votos Para ser presidenta do PT Aqui Quero Cumprimentar Os nossos companheiros Senadores do PT Na pessoa do companheiro Humberto Costa Que é o líder da minoria O nosso querido senador Pelo estado de Pernambuco Eu estou vendo O Jorge Sian Aqui na minha frente Estou vendo O Paulo Rocha Na minha frente Estou vendo O Lindenberg Ali do lado Na mesa Eu Não estou vendo Estou vendo A Fátima aqui Estou vendo Sabe Bem Eu não tenho uma nominata Com o nome de todos aqui Então Eu peço desculpas Por não citar todos aqui Eu quero Cumprimentar O companheiro José Guimarães O nosso Líder da minoria Na Câmara Quero cumprimentar A nossa querida Benedita da Silva Que está aqui Como representante Da bancada Do nosso partido Quero cumprimentar A nossa querida Fátima Cleide Representando A fundação Perseu Abramo O companheiro Renato Rabelo Que representa A fundação Maurício Grabois Do PCdoB Quero cumprimentar O nosso companheiro Aristides Santos Da Contag O companheiro Antônio Carlos Silva Representante Do PSOE E pedir desculpas Antônio Carlos Você que tem sido De uma lealdade Extraordinária Na luta Pela conquista Da democracia Nós também Cometemos o erro De não colocar Você para falar No outro encontro Do PT Você vai falar Duas vezes Para compensar Essa vez Que você não falou Quero Quero cumprimentar O meu companheiro Metalúrgico Paulo Caires Presidente da Confederação Nacional Dos Metalúrgicos Quero cumprimentar O companheiro Raimundo Bonfim Coordenador da Central Do Movimento Populares ZMP Que está ali Que era figura Simpática Quero cumprimentar O nosso querido Fabiano Horta Prefeito de Maricá No Rio de Janeiro E o Edinho Silva Prefeito de Araraquara Quero cumprimentar As delegações Estrangeiras Aqui presentes Os nossos companheiros Que tem emprestado Ao longo desses anos Muita solidariedade Aos companheiros Do PT Quero cumprimentar Uma menina Quando eu citei A Karine Eu ia chamar Essa menina Apresentar ela Que é um símbolo Da juventude brasileira A querida Companheira Ana Júlia Uma menina Que eu não posso Chamar pro palanque Porque ela tem Só 16 anos E criança Não pode subir No palanque Sabe Depois das 10 Mas Mas Dizer Que é uma coisa Estranha Essa menina Eu fui ao Paraná Quando eu fui Prestar o meu depoimento E essa menina Eu anunciei Que ela ia se filiar O PT Aí depois que terminou O meu discurso Eu resolvi Colocar ela no meu carro Ela foi até o aeroporto Comunicou a mãe dela Que ir para a mãe dela E buscar no aeroporto E eu fui dizendo Para ela Que ela não deveria Entrar no PT Antes de conhecer o PT Que ela deveria Ser menos militante Agora que ela é muito jovem Se preparar Fazer o ENEM Entrar na universidade federal Porque depois Ela terá o tempo inteiro Para fazer política E quando eu vi ela aqui Eu me perguntei O que é que você está fazendo aqui Ah você não disse Que eu tinha que conhecer o PT Então ela veio Para conhecer o PT Então amanhã Amanhã Os companheiros do PT Que forem fazer discurso Lembre-se que tem uma menina De 16 anos Quem quiser aprender A fazer discurso É só ver o discurso Que ela fez Na Assembleia Legislativa Do Paraná Defendendo a ocupação Nas escolas Vocês sabem O que tem que falar Para convencê-la A entrar no PT Daqui a algum tempo Mas tem uma coisa Que nós esquecemos Rui Nós esquecemos De prestar uma homenagem Ao mais importante Intelectual brasileiro Que morreu Há poucos dias Montanho Cândido Eu acho Que não vai faltar A oportunidade Para a gente Prestar homenagem Ao Antônio Cândido Ele Ele Certamente Merece Muitas homenagens Do PT Muitas homenagens Eu acho Que o PT Açará Porque o Antônio Cândido Sempre Esteve do nosso lado Nunca vacilou Nunca vacilou Nunca vacilou Em defender O Partido dos Trabalhadores Portanto Companheiros Que vão fazer parte Da nova direção Do Partido dos Trabalhadores Tem que saber Que nós vamos preparar Uma homenagem A um símbolo intelectual Como o companheiro Antônio Cândido Quero 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 Também dizer Para vocês Que É difícil Falar Onze horas da noite Eu já fiz discurso Até duas horas da manhã Lá em Vitória da Conquita Porque o Valdir Spires Não parava de falar Era uma hora E ele falava 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 E o relógio rodava Porque o relógio não para Ele vai rodando Ele vai rodando E o tempo foi passando Quando me deram a palavra Era quase duas e quinze da manhã Tinha um grilo E uma Uma Não Tinha um grilo Ah E eu Eu tenho muita coisa para falar Tenho pouco tempo Mas eu queria dar um recado Para vocês Eu Eu queria Dar um recado Para vocês Como Como companheiro Como uma pessoa Com um pouco mais de vivência Do que vocês Eu fico alegre E fico triste Alegre porque Eu cheguei aqui Encontrei uma menina Bonita E ela falava Presidente Quando eu tinha dois anos Só me pegou no colo Presidente Eu estava no teu colo Eu tenho uma foto no teu colo Aquele moção bonito E eu Fico feliz Porque Eu fui amigo Do pai dela Quem sabe Do avô dela E estou convivendo Com ela agora E fico triste Porque eu queria Ter a idade dela Agora E não ter 71 anos de idade E Ao invés de lamentar Meus 71 anos Eu tenho que Ter orgulho Porque nós Construímos Coisa Pra cacete Nesse país Nesse 70 Bem Eu acho que Esse congresso Companheiros e companheiras Vocês que amanhã Irão se algalfinhar Em disputas De textos De teses De críticas E autocríticas Eu queria pedir um favor Pra vocês Ao discursarem Amanhã Não falem Pra vocês Mesmos Não falem Pra vocês Falem Para os milhões E milhões De brasileiros Que não estão Aqui E que precisam Que o PT Toma as decisões Mais corretas E mais coerentes Para que possa Voltar A despertar Esperança Nesse povo A humanidade Não caminha Se ela não tiver Um sonho Ela não caminha Se ela não tiver Esperança E essa gente Encrenqueiro Como o nosso partido Brigador Como o nosso partido E realizador Como o nosso partido Eles imaginaram Muitas vezes Que era possível Nos colocar No chão Que era possível Nos massacrar Que era possível Inclusive Fazer com que o PT Desaparecesse Eles nunca Porque o Brasil Não tem tradição De partido político O Brasil Tem tradição De amontoado De interesses Eleitorais Os partidos São estaduais Os partidos São montados Por conta De interesses Eleitorais Em cada região Em cada estado O único partido Nacional Que nasceu Nesse país Foi o partido Dos trabalhadores O único partido De caráter Nacional Sem nenhum Menosprezo A outro partido Político E nós Afrouxamos Porque teve um tempo Que a gente Era mais duro A gente Tomava decisão E quem não Cumprisse No Brasil inteiro Estava fora do PT Esse partido Esse partido Não teve medo De ser massacrado Pela imprensa Em 1985 Quando a gente Tinha apenas Oito deputados E a gente decidiu Não ir ao colégio Eleitoral Votar no Tancredo Neves E expulsamos Três deputados Do PT Imaginávamos Que a gente Ia acabar E a gente Não acabou Os deputados Acabaram Porque nunca mais Se elegeram Em nenhum cargo Nesse país Portanto Este partido Não estava Na contabilidade Dos cientistas políticos Não estava Na contabilidade Dos nossos Grandes sociólogos Aliás Eu sempre digo Que o PT Tem uma Diferença Extraordinária Dos partidos De esquerda Tradicionais É que nos partidos De esquerda Tradicionais Eles pegavam Estudantes Universitários E colocavam Dentro das fábricas Para que eles Ficassem operários E tentassem Ajudar A classe Operária A ter consciência O PT Fez ao contrário Resolveu Colocar Operários Nas universidades Para que Ensinassem Com que os estudantes Tivessem Consciência Política E essa é uma Diferença Fundamental Para esse partido Para esse partido Que fez A maior Inclusão Social Que se tem Conhecimento Eu digo Sempre O PT Foi a experiência Eu digo O PT Mas não é só O PT O PT O PC Do B E os aliados Que nos ajudaram Foi a melhor Experiência Da primeira Década Do século 21 Em política De inclusão Social No mundo Não tem Similar Não tem Similar E é isso Que faz Com que A gente Não compreenda Sequer Os movimentos Que acontecem Eu até hoje Não consegui De uma Compreender O que foi 13 de junho De 2013 Eu não consegui Compreender Nós tentamos Encontrar A resposta Mais fácil O povo Tinha aprendendo A comer carne De primeira Não queria mais Voltar A comer carne De segunda O povo Queria mais Não era As conquistas Do povo Que fez A Globo Suspender A grade Da sua novela Para transmitir Os protestos Ao vivo Não era A vontade Do povo Que fez A Globo Suspender E fazer Convocatória Em todos Os seus programas Durante a semana Da mesma Forma Dilma Que é Incompreensível Pelo menos Ao meu juízo Por que Que a Globo Que foi Responsável Pelo COP Que é Emissora De televisão Responsável Pela Deciminação Do ódio Do ódio Nesse país Que é Que é Quem criou Aécio Neves Que transmitiu Ódio E ele plantou O vento E colheu Dos pés De cidade E veja como é Que eles ficam nervosos Eles conseguiram Derrubar O colo Com uma Capa Da veja O Aécio Não conseguiu Nenhuma capa Eu já tenho 52 capas E eles Não vão Me derrubar Porque na verdade Eles estão Acostumados A lidar Com um político Que parece Um ovo Sem gema Uma casca Oca Que não tem História Que não tem Compromisso E que não tem Estratégia Para esse país Eles não Contavam Com a participação Do povo Na política Porque essa É outra Diferença Que nós fizemos O povo Virar sujeito Da história O povo Não quer Mais apenas Bater palma Ele quer ser Aplaudido Ele não quer Mais apenas Votar Ele quer ser Votado Ele não quer Mais apenas Ser dirigido Ele quer dirigir E isso Se torna Insuportável Num país Colonizado Como o Brasil Que foi Dependente Da Europa Da Espanha Depois foi Dependente Da Inglaterra Depois foi Dependente Dos Estados Unidos E ainda Hoje Tem uma elite Perversa Com complexo De vira lata Que não Admite A ascensão Do povo Pobro Desse país Não admite E não suporta Por isso É que vocês Que são delegados E delegadas Desse congresso Tem muita Responsabilidade Da manhã Não é saber Qual chapa Vai ter Trinta Ou trinta Um Não é saber Quantos delegados Vocês vão ter Na executiva Isso é menor O maior É saber Se a gente Vai ter capacidade De falar Com o coração De mulheres E homens Desse país Que estão Esperando De nós Um gesto Uma palavra E uma atitude Para restabelecer A autoestima E a dignidade Que esse país Conquistou Nos mandatos De Dilma e Lula Esse é o desafio Que está colocado Para nós Não o desafio De achar Qual a tendência Que vai ganhar Não é perder Muito tempo Avaliando Os governos De Lula e Dilma Porque senão Vai ficar Que nem A Copa A seleção brasileira Até hoje Para quem gosta De futebol A gente fica discutindo Qual foi a seleção Melhor A de 82 A de 86 A de 70 A de 58 Não sei das quantas Ah, e aí Os jogadores falam A de 94 Foi melhor Porque ganhou A de 76 Não ganhou nada Não é assim Que a gente avalia As coisas O que a gente Tem que avaliar Não é apenas O que a gente Deixou de fazer Que foi muita coisa Que deixamos de fazer O que a gente Tem que avaliar É que ninguém Nunca Fez tanto Quanto nós fizemos Para o povo pobre Deste país Nunca Deixamos de fazer Dilma Deixamos Ora porque Não sabíamos Ora porque Quem sabe Não tínhamos a sabedoria Que temos agora E ora porque Não é possível A gente imaginar Que ganhando Uma eleição Sabe Tendo apenas 60 50 80 Deputados A gente pode Sabe Fazer alguma coisa Sem medir a correlação De força No Congresso Nacional É importante A gente ter clareza Toda vez Que a gente Faz um discurso A gente tem que Fazer o discurso E quando chegar em casa Colocar na balança Para saber Se o nosso discurso Será execuível Se a gente Chegar ao governo Porque não adianta Fazer um discurso De fazer tudo O que a gente sonha Se levar em conta A realidade eleitoral Depois do dia Das eleições Não adianta A gente pensar Apenas teoricamente Se levar em conta O resultado Prato das eleições Eu se pudesse Estabeleci a meta Para cada Companheiro do partido Para cada Movimento sindical Para cada movimento popular Para cada tendência Do PT Você vai ter que eleger 30 deputados Você vai ter que eleger 50 Você vai ter que eleger 40 O percentual Que você tiver no PT É o percentual Deputado Que você vai ter que eleger Porque veja Eu sou Eu sou Sabe Sou Marcar cada auditório Do movimento Sem terra Estou com eles Até o fim da vida Agora a verdade É que nós temos Três deputados Do movimento Sem terra No congresso Três A bancada ruralista Tem 200 Quantos trabalhadores Nós temos Quantos metalúrgicos Vicentinho Temos dois Os empresários Têm 300 Então é preciso Então é preciso que a gente Consiga Transformar o nosso discurso Numa estratégia Para que a gente Possa eleger O presidente da república Eleger maioria de deputados E maioria De senadores Porque senão A gente Vai ter que fazer aliança Com outros partidos políticos E a gente não faz aliança Com quem perde A gente não faz aliança Com quem é suplente A gente faz aliança Com quem ganha Com quem está lá Então eu quero Que a gente pense Porque 2018 Está longe Para quem não tem esperança Para nós 2018 é logo aí E ele já começou É por isso que eles estão com medo E nós Não estamos com medo Nós estamos com certeza Que se A esquerda For para a disputa Com o programa Bem preparado Com uma coisa Bem factível A gente vai voltar A governar Este país A partir de 2018 Então eu queria Eu Queria que vocês Lembrassem Os nossos sonhos Eles estão Nesse momento Tentando condenar E tentando Me processar Por tudo Que eu tenho Orgulho De ter feito Por tudo Pela nossa Relação Com a América Latina Pela nossa Relação Com a América do Sul Pelo fato Pelo fato Pelo fato da gente Pelo fato da gente Ter expulsado A Alca E ter fortalecido O Mercosul Pelo fato da gente Ter priorizado Uma relação Com o continente Africano Não para pagar A dívida Que nós temos De trezentos anos De escravidão Porque não é possível Mensurá-la em dinheiro Mas é possível Mensurá-la Em solidariedade Em transferência De tecnologia E o Brasil Pode fazer isso Nós Resolvemos Mostrar Que se a gente Na América Latina Se juntasse Estabelecer Uma política De relatão Sem desconfiança Uns com os outros A gente poderia Ser muito mais forte E fomos E é isso Que causa Um certo terror Nos nossos adversários É isso Que causa Uma certa preocupação O Brasil Não pode Ser protagonista Eu lembro Dilma Que quando Tiraram o Bustane Da agência Internacional Que cuidava De armas Químicas Eu tive Com um embaixador Importante No Brasil Em Paris E eu fui Reclamar Primeiro eu fui Perguntar O que ele achava Da retirada Do nosso Embaixador Que era O representante Do Brasil E tinha sido eleito Por unanimidade Na agência Internacional De armas químicas E esse embaixador Dizia Que não tinha Armas químicas No Iraque Por isso O governo Americano Ligou Para o governo Brasileiro E falou Que o nosso Embaixador Estava sendo Inconveniente Que era Preciso Afastá-lo E o Bustani Foi afastado Eu fui Perguntar Para o embaixador Por que Que afastaram Ele falou Ô Lula Tá certo Afastar Agência Internacional O Brasil Não gasta Dinheiro Não põe Dinheiro Lá Quem põe Os americanos Eles tem o direito Sim de mandar Eles tem o direito De indicar Ou seja Na demonstração Mais baixa E mais rasteira De que esse País Não se Respeitava Esse país Tinha complexo De vira lata Esse país Imaginava ser Pequeno E as pessoas Através Sabe De uma mentira Fizeram uma guerra E destruíram o país Não que eu gostasse Do Saddam Hussein Mas destruíram o país Por conta de uma mentira É Onde é que nós vamos parar E quando o Brasil Resolver ser protagonista O Brasil é demais Peraí Não é o seu papel Quando nós Criamos o Conselho De defesa Da América do Sul Da UNASUL Sabe Eles não gostaram Quando nós Criamos a CELAC Que foi a primeira reunião Em 500 anos Entre todos os países Da América Latina E do Caribe Eles não gostaram Uma reunião A primeira reunião Sem Estados Unidos E sem Canadá O que que esse Brasil Tá se metendo Esse país Tá querendo criar Uma força antagônica Esse Brasil Tá querendo virar Independente E criar Um outro polo Político No mundo Não é possível Eles não admitem Que o Brasil Seja o Brasil Eles não admitem Que o Brasil Exerce o seu papel Na América do Sul Não de hegemonista Mas de construção De uma parceria Entre todos os países Da América do Sul E da América Latina Porque o papel Do Brasil É esse É tentar ajudar Os países Pequenos A crescer Junto com o Brasil Por isso Por isso Jogos É uma definição Do que nós O que nós Temos que fazer É apenas garantir Que eles tenham O seu território De sobrevivência E a violência Voltou contra os índios Esse diretório Tem que decidir Políticas Que dêem conta Da nossa relação Com os negros E com os quilombolas Nesse país Que estão sendo Chamados de vagabundo Por uma pessoa Como Bolsonaro Que diz que encontrou Um negro gordo Com 90 quilos Que não trabalha E nós Precisamos falar Com essa gente E o PT Tem que ter orgulho De falar com essa gente Essa gente Espera de nós Alguma coisa O PT Precisa falar Com as mulheres Não é só Fazer uma pauta De reivindicação É trabalhar A conscientização Da mulher Sobre a questão Da política Sobre a questão Do poder Porque é verdade Eu digo sempre É verdade Que a mulher Cresceu muito No mercado de trabalho Ela cresceu muito Na ajuda Do orçamento familiar Mas também é verdade Que nós vamos Não crescemos No serviço doméstico Ajudando as nossas companheiras Ainda não estamos Em dívidas com isso E essa tal Dessa sociedade superior Que nós queremos criar Não será criada Se a gente não criar Efetivamente Um socialismo A partir da nossa convivência Dentro do nosso lar Com as nossas mulheres E com nossos filhos É preciso Que esse congresso aqui Fale com o povo Do VLBT Pessoas segregadas Assassinadas Marginalizadas Que são destratadas Todo santo dia Mas na hora do voto Eles votam Na hora de pagar Imposto de renda Eles pagam E na hora de ter O seu direito De cidadãos Ou cidadãs Eles são tratados Como se fossem Marginais da sociedade Então é preciso Que o PT Tenha um discurso Correto Para que essa gente Ande de cabeça erguida Nesse país Nos momentos mais difíceis Que o PT enfrenta Portanto Eu tenho orgulho De ter dito A vida inteira Eu sei de onde eu vim E sei para onde Eu vou votar Quando terminar O meu mandato Eu não vou para Paris Eu vou votar Para São Bernardo A 600 metros Do meu sindicato Para ouvir Os meus dirigentes A fazer discurso Na porta de fábrica Eu sei Quem são os meus amigos De sempre E sei quem são Os amigos eventuais E isso agora Isso agora Está claro Isso agora Pimentel Está claro Agora está muito claro Quem é quem Tem uma questão De pele Tem uma questão De pele Que não se mistura E não é Por nossa conta O preconceito Não é nosso O ódio Não é nosso O ódio Não vem de baixo O ódio Vem de cima Porque eles não querem Que a gente suba Apenas um degrau Na escala social Na escala social Na escala social Eles querem Agora querem Que a gente Nem receba salário No campo Eles querem Que a gente Trabalhe A troco Da comida Eles querem Que a gente Trabalhe A troco Da comida Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Eles efetivamente Estão destruindo Destruindo Tudo que nós Conquistamos Porque no fundo No fundo Vai Da impressão Que eles querem voltar Ao trabalho escravo Nesse país Querem voltar Ao trabalho escravo Então eu acho Que o PT Nesse momento Tem que radicalizar O que puder Em defesa Da dignidade Do ser humano Em defesa Da liberdade Em defesa Do direito Das pessoas Viverem com decência Nós temos Agri Que defender E falar Para os empresários Também Nós temos Que ter uma conversa Muito séria Com os empresários Com os pequenos Com os grandes E com os médios Nós não queremos Acabar com eles não O que nós queremos É que eles não Acabem com a gente O que a gente não quer É que eles acabem Com a gente Nós queremos Trabalhar E queremos Que eles nos paguem O salário justo Pelo nosso trabalho É só isso Nós não queremos Nem tirar nada deles Um pouquinho Mas o que nós queremos Na verdade É conquistar A nossa cidadania Plena Nós queremos Falar com os latifundiários Mas o latifundiário Não tem que matar Indo Não tem que matar Sem terra Não tem que matar Quilombola Esse país Esse país tem terra Para todo mundo viver E nós queremos Que se respeita A agricultura familiar Porque são Os agricultores familiares Que produzem 70% Do alimento Que vai na vida Do povo trabalhador Desse país Nós Querida Bebel Precisamos Defender os nossos Intelectuais Os nossos Professores Porque é uma vergonha Um procurador Recém-formado Ganha quase 30 mil E um professor Titular na USP Não ganha 20 mil Alguns ganham 14 Ganham 12 Quanto é que você ganha Bebel Não precisa falar Querida O salário é uma coisa Só sua Mas eu sei que é pouco Eu sei que é pouco Porque acabou o tempo Que a professora Era tratada Com música De homenagem As professorinhas Não Agora ela é tratada Na base do cacetete Da política Quando ela faz E reivindica As suas condições De trabalho O seu salário Professora Que vai na escola Para cuidar de criança Tirar piolho De criança Tirar piolho Que vão nas escolas Muitas vezes E apanham Dentro da sala de aula Que estado E que nação Nós vamos construir Se a gente Não tiver um carinho Especial Pela educação A zerar algo Mais importante Numa nação Do que a gente Cuidar da educação Porque a educação Estetivamente É o que vai garantir O futuro desse país Nós precisamos Agra Cuidar Da sociedade brasileira Com um carinho Que nós já provamos Que sabemos cuidar Não é possível imaginar Que esse país Vai resolver O seu problema Com um presidente Ilegítimo Só cortando Ou seja Tudo que ele quer fazer É cortar direito É cortar orçamento A gente pensa De vez em quando As pessoas falam Lula Se vocês Voltarem pro governo Vocês não vão fazer Mais do mesmo O que é grave É que se a gente Voltar pro governo Nós temos que Refazer Tudo que eles Destruíram A lei do gasto Você acha que é fácil A gente desmontar A PEC Que diminuiu Que limitou o gasto Você acha que é normal Você acha que é fácil A gente recompô E refazer Toda a lei Que nós fizemos Para garantir Que o petróleo É do povo brasileiro Para garantir A lei de conteúdo Nacional Eles fizeram Um desmonte É como se fosse Quase que 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 Um Uma destruição De tudo aquilo Que nós fizemos Então Companheiros E companheiras Eu obviamente Que não sou delegado Não posso participar Do debate Posso assistir um pouco Não posso falar Eu A minha tendência A minha tendência A minha tendência É apenas a tendência De preparar o PT Para voltar a governar Esse país E eu quero dizer Para vocês Uma coisa Eu não quero Que vocês se preocupem Com o meu problema Pessoal Isso eu quero Decidir Com o Representante Do Ministério Público Da Lava Jato Eu quero Decidir com eles Eu já provei A minha inocência Eu agora Vou exigir Que eles provem A minha culpa Eu vou exigir Porque cada Mentira Contada Será Será desmontada E eu acho Que um dia Haverá um dia Em que o William Bonner Vai chegar À noite À noite e meia Eu e a Dil Estaremos assistindo A televisão E eles vão pedir Desculpas ao PT Desculpa PT Por tudo Que nós Fizemos Com vocês Pela tentativa De destruição Moral E ética Nossa Pelas acusações De fama Agora eu e a Dilma Temos até Conta no exterior Eu nem sabia Que ela tinha E ela não sabe Que eu tenho Nós temos Conta no exterior Um canalha De um empresário Diz que fez uma Conta para mim Uma para mim Mas está no nome dele E é ele Que mexe com a grana Então é o seguinte Eu acho Que está chegando O momento De parar Com palhaçada Nesse país Esse país Não comporta Mais Viver Dessa destruição De achincalhamento E o partido Dos trabalhadores Tem que dar Uma resposta Clara Para a sociedade Daqui tem que sair Um programa E que a gente Possa lê-lo Em cada praça Em cada porta De fábrica Em cada porta De loja Em cada repartição Pública Em cada avenida E dentro do parlamento Que a gente Tem solução Para esse país É isso Companheiros Que os milhões Que não estão aqui Estão esperando De nós Não importa Quem seja Presidente do PT Não importa Quem vá Para a executiva Não importa Quem vá Para o diretório Importa Para nós Agora nós Não decidimos Coisa só Para nós Porque não é Para isso Que nós Existimos Nós aqui Não estamos aqui Para defender O nosso interesse De um delegado A mais Ou de um delegado A menos Nós estamos aqui Para fazer proposta Para dizer Para o povo brasileiro Se essa elite Não sabe resolver O problema do Brasil Nós Provamos Que sabemos E já fizemos E vamos fazer outra vez Por isso Queridos companheiros E companheiras Bom congresso Bom congresso Que Deus permeia A consciência De vocês Menos brigas Interna E mais briga Externa Aqui É apenas Adversário Momentâneo Lá fora São inimigos De classe Que querem Nos destruir E nós vamos Estar preparados Para derrotá-los Um abraço E boa vitória E boa luta Companheiros